Agora a gente vai entender as principais diferenças entre o que é a gestão ágil, a gente tem falado muito sobre ela aqui ao longo desse curso, e a gestão tradicional, que você provavelmente já conhece, aquele clássico modelo de gestão em cascata, onde uma etapa depende da outra, e aquela história toda, uma entrega de um produto final. Para a gente ficar mais claro isso, o que é um projeto ágil, para a gente consolidar essa informação, inspeção e adaptação frequente, ou seja, antes de eu acabar o produto, eu já estou inspecionando parte a parte, para ir validando e agregando sempre valor. Auto-interação entre os participantes do projeto, aquele nível de comunicação em todas as partes, todo mundo junto, direcionado em prol do objetivo comum. Foco no cliente, sempre atendendo e escutando o feedback do cliente, se adaptando às necessidades, tudo que o cliente demanda, a gente tem que procurar se adaptar, vira uma variável de atendimento. E entregas rápidas de valor, fazer o mais rápido possível e sempre agregando valor de forma incremental. Uma semana, a mais do que a outra, a mais do que a outra e assim por diante. Daí, a gente tem a diferença entre o que é a gestão tradicional e a gestão ágil, essa que eu acabei de explicar. A gestão tradicional tem um planejamento extremamente detalhado, se gasta uma energia muito grande montando um planejamento, aqueles cronogramas, gráfico gigante, super completo, viram páginas e páginas de um detalhado planejamento. Acontece, como já explicamos anteriormente, que quando a gente tem um detalhamento muito profundo, ele vem também com um certo nível de rigidez, de inflexibilidade. E isso faz com que a gente tenha muita dificuldade de se adaptar às mudanças que acontecem ao longo de um projeto. Sejam mudanças da parte do cliente, mudanças por variáveis externas e em outras situações que aí passam a ser vantagem a gestão ágil. A gestão ágil foca em planejar apenas o que é necessário. Não adianta eu planejar muito e tudo, se tudo que eu planejar vai ficar furado diante das respostas que o mercado pode nos dar. A gestão tradicional, o escopo do projeto é definido na fase inicial de forma antecipada. Então o escopo é muito bem definido antes de começar. É um conceito de definição preditiva de escopo. E na gestão ágil, o escopo do projeto é definido ao longo do projeto, ao longo do período de evolução do projeto. É conhecido como um escopo adaptativo, ou seja, ele não fica enrijecido, ele vai se adaptando ao longo do decorrer de um projeto. Na gestão tradicional, a gente tem uma entrega única e final. No final do projeto é que ela entregue para o cliente. Na gestão ágil, a gente tem entregas constantes, frequentes e contínuas e sempre incrementais. Então, isso aqui faz muita diferença. Imagina você se ao final do cliente, na entrega única, o cliente recebe o seu produto e percebe que não era bem aquilo que ele queria. Então, o produto já está pronto, todo o trabalho já foi gasto, investimento em energia, em tempo, isso é dinheiro. Na gestão ágil, faz com que você faça pontos de controle sistemático com o seu cliente, de forma que você vai validando a percepção dele, os objetivos de qualidade dele, os critérios que ele avalia como importantes, para que, ao final, a construção do produto, ela seja aderente à necessidade do cliente. Então, essa é a diferença da gestão ágil para a gestão tradicional. Na gestão tradicional, a gente tem baixo contato com os stakeholders. Normalmente, a equipe de desenvolvimento de engenharia ou de gestão, ela tem um projeto muito bem detalhado, ela vai e mete bronca no projeto. Ela já tem o plano a seguir. A gestão ágil é o contrário. Não tem um plano muito bem definido, ou não tem um plano tão detalhado quanto na gestão tradicional, o que faz com que o autocontato com os stakeholders não seja apenas um diferencial, não. Seja fundamental. Se eu estou me propondo a ter um processo adaptativo, um processo flexível, um processo dinâmico, um processo interativo, eu tenho que ter contato direto com quem paga a conta, com todos os stakeholders, com os clientes, com as partes envolvidas no processo. Então, é autocontato com os stakeholders. Na gestão tradicional, o líder tem controle total do projeto. Então, o líder acompanha o projeto de início ao fim. Na gestão ágil, o líder está mais suscetível às mudanças. Ele não domina o projeto, ele não tem controle total do projeto, porque ele sabe que, por mais preciso que seja o controle que ele tenha pré-determinado, ele tem que estar suscetível a todas as mudanças, ele tem que estar aberto, ele tem que ter flexibilidade às mudanças que vão acontecer. O líder não vai conseguir controlar tudo. E, por fim, na gestão tradicional, ela não está suscetível às mudanças, ela é mais enrijecida, ela é mais focada em seguir o plano. E na gestão ágil, o líder tem papel de orientador, motivador e facilitador. Então, essas são as principais diferenças entre o modelo de gestão tradicional e o modelo de gestão ágil. Normalmente, a gente percebe que o modelo de gestão ágil é muito mais antenado com as necessidades do mundo moderno, mas é muito importante deixar claro aqui que está longe do nosso alcance definir o que é certo e o que é errado. Para determinados tipos de projeto, a gestão tradicional se aplica super bem e provavelmente vai continuar sendo aplicada ao longo de muitos e muitos anos ainda. Para outros ambientes de negócio, a gestão ágil se faz muito mais oportuna, agrega muito mais valor. O grande segredo aqui é você entender a cultura, o projeto, o objetivo, o contexto que você está inserido e escolher o meio de gestão mais adequado para esse contexto.